A repressão, ação que surge do silêncio, viaja ao interior de si mesmo, falsas caminhadas e a imagem do desconhecido. Perguntamos-nos como nos desfazer de toda a coleção de feras que temos em nosso interior. Estamos discutindo tudo isso porque vemos, ou menos eu vejo, que um tem que penetrar no desconhecido. Depois de tudo, qualquer bom matemático ou físico tem que investigar o desconhecido e possivelmente também o artista, se não se deixou arrastar muito por suas próprias emoções e imaginação. E nós, gente corrente com problemas cotidianos, também temos que viver com um sentido profundo de compreensão. Também nos temos que penetrar no desconhecido. Uma mente que está sempre perseguindo o quão animais ela mesma inventou, os dragões, as serpentes, os macacos. Com todos os seus problemas e contradições, assim somos. Não tem possibilidade de penetrar no desconhecido. Como somos pessoas correntes, que não fomos dotadas de intelectos brilhantes ou grandes visões, mas sim só vivemos as monótonas, feias e pequenas vidas de todos os dias, estamos interessados em como trocar tudo isso imediatamente. Trocamos com novos inventos, novas pressões, novas teorias, novas situações políticas. Tudo isso produz certa qualidade de mudança. Mas nós falamos de uma revolução radical, básica em nosso ser, e de se essa revolução for efetuar-se em forma gradual ou instantaneamente. Ontem examinamos tudo o que está envolvido em levá-la a cabo gradualmente. Todo o sentido de distância, e o tempo e esforço requeridos para salvar essa distância. Dissemos que o homem tratou de fazer isso durante milênios, mas que de algum jeito não pode mudar radicalmente, com a exceção, possivelmente, de um ou dois, de modo que é necessário ver se cada um de nós, e portanto o mundo, já que nós somos o mundo e o mundo somos nós, e não dois estados separados, pode eliminar instantaneamente todo o afã, a ira, o ódio e a inimizade que criamos, e a amargura que suportamos. Aparentemente, a amargura é uma das coisas mais comuns que temos. Podemos erradicar toda essa amargura instantaneamente, conhecendo suas causas, vendo toda sua estrutura? Dissemos que isso é possível unicamente quando há observação, quando a mente pode observar com grande intensidade, então essa mesma observação é a ação que põe fim à amargura. Também consideramos o assunto de que é ação, se é que existe alguma ação livre, espontânea e que não dependa da vontade. Ou se apoia a ação na memória, em nossos ideais, em nossas contradições, nossas feridas e nossa amargura. Está a ação aproximando-se sempre a um ideal, a um princípio e a um padrão? E dissemos que tal ação não é ação absolutamente, porque engendra contradição entre o que deveria ser e o que é. Quando temos um ideal, está a distância a salvar entre o que alguém é e o que deveria ser. Esse deveria ser, pode requerer anos ou, como muitos acreditam, encarnar uma e outra vez durante muitas vidas até alcançar essa utopia perfeita. Também dissemos que existe a encarnação do ontem no hoje. Não importa que esse ontem abranja muitos milênios ou só 24 horas. Ele continua operando quando a ação está apoiada nessa divisão entre o passado, o presente e o futuro, que é o que deveria ser. Tudo isto dissemos cria contradição, conflito e miséria. Não é ação. O perceber é ação. A percepção em si é a ação, a qual tem lugar quando nos enfrentamos com um perigo. Então, a ação foto instantânea. Acredito que ontem chegamos até esse ponto. Também estão os momentos em que há uma grande crise, uma provocação ou um grande sofrimento. Então, a mente está extraordinariamente quieta por um instante, porque recebeu uma sacudida. Não sei se o observaram. Quando você olha a montanha no entardecer ou cedo pela manhã, com essa luz extraordinária sobre ela, as sombras, a imensidão, a majestuosidade, o sentimento de solidão profunda, quando vemos tudo isso, a mente não pode absorvê-lo totalmente. No momento, está em completo silêncio. Mas logo se sobrepõe a essa sacudida e responde conforme o seu condicionamento, a seus próprios problemas pessoais, etc. De maneira que há um instante em que a mente está por completo silenciosa, mas não pode sustentar esse sentimento de absoluta quietude. Essa quietude pode ser produzida por uma emoção intensa. A maioria de nós conhece essa sensação de absoluta quietude quando há uma grande sacudida. Esta pode produzir-se no externo por algum incidente, ou pode ser criada artificialmente no interno mediante uma série de perguntas impossíveis, como as que formularam em alguma escola zen, ou por algum estado imaginário. Alguma fórmula que força a mente a silenciar-se, o quão, evidentemente, é infantil e imaturo. Para uma mente que é capaz de perceber no sentido de que estivemos falando, essa percepção é a ação. Para perceber, a mente tem que estar por completo silenciosa. De outro modo, ela não pode ver. Se quero escutar o que você está dizendo, tem que escutar silenciosamente. Qualquer pensamento errante, qualquer interpretação do que você está dizendo, qualquer sentido de resistência, impede o verdadeiro escutar. Portanto, a mente que quer escutar, observar, ver ou estar atenta, tem que achar-se, por necessidade, extraordinariamente quieta. Não é possível que essa quietude se produza com motivo de uma comoção interna ou por encontrá-la, mente absorta, em uma ideia particular. Quando um menino está absorto em um brinquedo, está muito quieto, jogando. Mas é o brinquedo o que absorveu a mente do menino e tem efeito que permaneça quieto. Quando se toma uma droga ou se faz algo artificial, existe esse sentimento de ter sido absorvido por algo maior. Uma pintura, uma imagem, uma utopia. A mente pode chegar a estar silenciosa só mediante a compreensão de todas as contradições, perversões, condicionamentos, temores e distorções. Perguntamos se esses temores, desditas, confusões, podem ser erradicados todos instantaneamente, de maneira que a mente esteja serena para observar, para penetrar em si mesma. Pode fazê-lo realmente? Pode você olhar a si mesmo em completa quietude? Quando a mente se acha ativa, então está deformando tudo o que vê, traduzindo, interpretando, dizendo isso eu gosto ou isso eu não gosto, e torna-se tremendamente excitada, emocional, e não é possível que uma mente assim possa ver. Então, Obrigada por ter assistido a este vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo, que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.